Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Este é o meu mandamento, Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedis diz ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Santuário, irmãos e irmãs, tantos irmãos e irmãs que acompanham a nossa transmissão. Especialmente através da Rede Vida, o canal da família, neste tempo pascal, vamos lendo, pois, o livro que, segundo alguns, deveria ser os atos da palavra. A palavra, porque os apóstolos fazem isso, levam a palavra. A farão chegar ao coração do império, Roma, a palavra de Jesus. E lemos no Evangelho, pois, os trechos do quarto de São João. O quarto Evangelho. No Evangelho de São João, nesta temporada, são escolhidos os trechos que nos falam sobre o mandamento novo. O mandamento que Jesus deixa aos seus amigos. Esse torna como que uma provocação. Todos os dias, um trecho sobre o mandamento do amor. uma espécie de selo, de carimbo, de identidade que Jesus deixa para medir se, de fato, nós somos seus discípulos. Deus, não basta dizer, hein? Mas, se, na prática da nossa vida, somos, de fato, seus discípulos. O mandamento do amor. E não serve que nós vivamos de maneira teórica, porque Jesus mesmo diz, lemos, que nós devemos amar-nos uns aos outros como ele nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Ele disse, certa vez, a Santa Elizabeth da Trindade, olha bem, e foi o crucifixo que falou com Santa Elizabeth, olha bem, que eu não te amei por brincadeira. e aquilo tocou o coração da Santa, porque, então, olhando, Jesus crucificado estava ali diante dos seus olhos, pois há identificação de como é o amor de Deus, de como foi o amor de Jesus. Olha bem, que não te amei de brincadeirinha. portanto, esse mandamento Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pois bem, meus irmãos e irmãs, todos nós, inclusive o padre, sabemos que na prática não é assim tão fácil, não é isto? Na prática, tem situações, sobretudo aquelas de fato ofensivas, há situações duradouras, não é que quase vem de dizer, mas eu queria ver se o padre morasse com esta esposa, fosse casado com esse marido, se tivesse esse tipo de filho, se todo dia tivesse que conviver com esse tipo de patrão, eu sei como é. Na prática, cada um se apela à realidade, muitas vezes dura, cruel, que vive. Para, então, praticar assim o mandamento do amor, amar como Jesus amou. E no entanto, meus irmãos e irmãs, nós devemos permanecer sim com este ideal de amor. Digo, a palavra de Jesus deve tornar-se para nós sempre a provocação daquilo que nós devemos ser conquanto não sejamos ainda. e devemos por isso desejar ter na consciência, mas eu devo amar. E deveríamos pedir com humildade isso, pedir na oração, porque, de fato, amar como Jesus amou é virtude teologal. o que quer dizer virtude teologal? É força divina, só Deus tem. E por isso nós pedimos as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor na dimensão de Jesus, que é sempre um amor na dimensão da cruz. E devemos pedir, e ainda mais agora que nos preparamos para a festa da ascensão do Senhor, domingo já, depois faremos, pois, a festa do Espírito Santo e assim, preparando-nos, pois, para a festa de Pentecostes, nós devemos pedir, vamos fazer nossas novenas, nossas intercessões, colocar-nos diante do Espírito Divino de Jesus ressuscitado e pedir, Senhor, ensina-me a amar. Os discípulos de Jesus, vendo orar, pediram, Senhor, ensina-nos a rezar. E nós, contemplando Jesus crucificado, devemos também com humildade pedir, Senhor, ensina-nos a amar. porque é o amor, meus irmãos e irmãs, que no fim das contas nos salva. Não é a quantidade de devoções, de rezas, tudo isso terá sentido se for tudo direcionado pelo mandamento do amor. E devemos, então, pedir, nesta temporada, que nos separa ainda da festa do Espírito Santo, pedir isso. Senhor, ensina-nos a amar. rezas, reza. E o caroto.